As negociações com vista a um novo empréstimo de Gonçalo Guedes ao Benfica não têm assumido uma prioridade gritante entre os responsáveis das águias, mas parece existir uma solução à vista cada vez mais próxima de ser concretizada. Ainda assim, do ponto de vista financeiro, Rui Costa terá de puxar os cordões à bolsa. Benfiquista, se você ainda não é inscrito em nosso canal, não perca mais tempo e se inscreva agora e ative o sininho das notificações na opção Todas e receba em primeira mão as notícias do nosso Glorioso. Prosseguindo, de acordo com informações apuradas pelo jornal O Jogo, o acordo entre Benfica e Wolverhampton já terá sido selado com base num novo empréstimo, mas com a condição de que será o Clube da Luz a suportar a totalidade do elevado salário do Internacional Português. Gonçalo Guedes regressou ao Benfica na temporada passada por empréstimo dos Wolves, tendo contribuído com dois golos e uma assistência em 15 jogos, oscilando entre a titularidade e a condição de suplente utilizado durante a segunda metade da época que ditou o 38º Campeonato da História do Clube. De referir ainda que o avançado, que se destacou no Benfica antes de sair para o Paris SG em 2016, foi submetido a uma intervenção cirúrgica ao joelho e tardará em voltar a ser opção, pelo que também isso tenha adiado um acordo entre os dois clubes. Benficaista, a qualquer momento, trago aqui novas notícias atualizadas do nosso glorioso, um abraço e até mais.